A Vila Germânia, localizada em Indaial, Santa Catarina, é a maior exportadora e produtora de patos e marrecos da América Latina. A empresa importa suas matrizes de patos da França e da Inglaterra e é líder no mercado do Oriente Médio. Diferente dos frangos, a locação dos patos só é possível alocar de 5 a 6 patos por metro. Já dos frangos, é possível se ter 14 animais por metro. Além disso, a ave é mais resistente para doenças e também para o manejo. Para explicar como funciona o processo de criação desses animais exóticos, o nosso convidado aqui do programa de hoje é Marcondes Aurélio Moser, diretor de operações da Vila Germânia. Marcondes, seja bem-vindo aqui ao nosso programa Sinta-se em Casa. Muito obrigado e estamos à disposição, para nós é uma satisfação participar desse programa e trazer para todos os telespectadores o que é o pato. O pato já é diferente na culinária, ele não pode ser diferente para o noticiário. A gente quer que se torne também mais conhecido, uma atividade que está crescendo aqui no Sul, principalmente Santa Catarina, na questão de criação e, quem sabe, isso pode ser amplificado para o Brasil inteiro. Esse que é o nosso objetivo e a curiosidade, que é realmente entender como é que é feita essa produção. No seu caso, especificamente, como é que você iniciou o processo de produção de patos e marrecos? Quando você despertou para o interesse aí dentro desse segmento específico? Como que tudo isso começou? Isso tudo começou, Marcelo, porque aqui em Santa Catarina, especificamente na nossa região, aqui no Vale do Itajaí, nós estamos localizados na cidade de Indaial, fica bem pertinho de Blumenau, de Pomerode, de Brusque, e toda essa região é de tradição e colonização alemã, e por isso também do nome Vila Germânia. E aqui é muito tradicional o consumo do marreco, marreco recheado, tem festas, inclusive, que levam o nome, como o Finarreco, a própria Oktoberfest, que também serve como um prato típico e da tradição. E se tinha, basicamente, uma produção pequena local, sem inspeção federal, sem o serviço de inspeção federal do Ministério da Agricultura, uma coisa muito, assim, ainda para ser padronizada como cadeia produtiva. E aí, então, a empresa, em 96, ela iniciou a produção para atender esse tipo de mercado, atender restaurantes, atender essas festas e tal, basicamente focado no marreco. Ocorre que o marreco, ele, na verdade, é uma raça de pato, e mundialmente ele é conhecido como o pato de Pequim. O pato de Pequim é conhecido na China, é conhecido na Europa, é conhecido aqui também no Brasil, principalmente no norte, que tem o pato do Tucupi, né? E em Santa Catarina também tem a sua versão de pato, só que com o nome de marreco. Então, foi aí que começou, né? A gente começou produzindo esses animais para atender localmente. Aos poucos, a gente viu que o pato também é de alta gastronomia, né? O seu peito, a sua coxa, que são produtos bastante apreciados pela culinária contemporânea, uma culinária francesa, né? Os próprios restaurantes chineses que existem aqui no Brasil, principalmente nas grandes capitais, aí o reforçam mais aí na cidade de São Paulo. E aí a gente começou a ver que o pato não era só local aqui, né? Que teríamos outros mercados a serem atendidos e isso nos abriu os olhos e a gente foi, aos poucos, ampliando todos os processos e atendendo esse mercado. Só que um belo dia nós não tínhamos essa produção verticalizada, nós não tínhamos ainda as matrizes, nós comprávamos os patinhos aqui de um produtor local, né? Que fazia produção tanto para nós como outros pequenos produtores e agricultores, casas agropecuárias. E um belo dia esse produtor acabou falhando na entrega e na sua programação para nós, exatamente para atender depois as festas de outubro. E a gente ficou em haver, né? Esse volume de animais para serem alojados. E no boom do mercado a gente acabou não tendo produto para vender. Foi então que a gente decidiu iniciar o processo de registrar o matrizeiro, importar as matrizes, construir um incubatório e ter um pouco mais de controle da nossa cadeia produtiva. E aí foi, pouco a pouco, a gente foi crescendo. Uma coisa só para poder entender, eu queria só que você me explicasse essa questão, que é muito importante o que você relatou e é até curioso. Essa questão da importação aí das raças, né? Vocês trouxeram aí de fora. Como é que foi esse processo para trazer aqui para o Brasil e para vocês conseguirem aí as matrizes principais, para que vocês pudessem ampliar e fazer esse mercado crescer aqui no Brasil? Como é que foi isso? De que lugares lá, por exemplo, da Europa, que vocês buscaram e conseguiram implantar aqui no Brasil a sistemática exatamente da produção aqui de patos e marrecos? É, inicialmente, esses outros produtores, pequenos produtores que aqui tinham, na verdade era um colégio agrícola, eles importavam da Hungria, mas já estava muito defasado a questão da genética. Nós fomos buscar na França um produtor de genética e, na verdade, tinha que primeiro certificá-lo, o nosso Ministério da Agricultura deveria certificá-lo, para daí, então, a gente ter a permissão para fazer essa importação. É óbvio que foi um trâmite bem moroso, bem burocrático, mas a gente acabou conseguindo. Foi o primeiro local que a gente importou, foi da França, e depois, em 2004, nós mudamos para uma outra produtora de genética, que é uma empresa inglesa, onde se tinha algumas qualidades de performance a campo um pouquinho melhores, foi então que a gente decidiu trocar e testar essa nova genética. E agora, ultimamente, a gente está tanto com a francesa como a inglesa, dependendo, às vezes, se tem algum surto lá de, por exemplo, influência viária que a gente não pode importar, a gente tem a opção de importar de um país ou de outro. Então, nesse sentido... Mas, de uma certa forma, por exemplo, quando acontece isso lá, conforme você relatou, a gente consegue mandar para lá também, porque você já tem aqui produção suficiente que pode mandar. Ou seja, a gente hoje, o Brasil, através de você, já tem essa qualidade, por exemplo, suficiente para exportar para lá quando acontece algum problema do lado de lá? Olha, o mercado internacional, você bem sabe que é uma... Nem tudo que vem de lá para cá pode ir daqui para lá, ou vice-versa. Então, no caso de produto acabado, de pato congelado para exportação para a Europa, a gente não tem essa certificação para exportar para a Europa. É algo que a gente imagina a médio prazo para a empresa, mas, nesses altos e baixos deles, sanitários, eu não consigo ainda preencher esse mercado. Mas, no futuro, será uma oportunidade com certeza. Só para entender um pouco melhor, o que falta, então, para que vocês possam chegar nesse mercado, já que vocês têm uma produção tão boa aqui, e se vocês trouxeram de lá? As exigências são muito altas para que se consiga essa certificação? Quais são os principais critérios para que a gente consiga mandar o que a gente tem de bom para lá também? Primeiro, bate na questão do acordo do Mercosul, entre o Mercosul e a Europa. Porque, na verdade, no acordo bilateral entre a Europa e o Brasil, existe o acordo para questões de carne de aves, mais frango e peru. No caso de pato, ele não está nessa lista. Então, não tem um acordo comercial firmado. Além da Europa ter um alto nível de exigência, questões burocráticas, etc. Se eu não estou nesse acordo, eu devo pagar uma alíquota muito alta para eles importarem. E isso acaba tirando a competitividade e a viabilidade de tornar esse projeto possível. Então, a gente estava até aqui na torcida, e até felizes que estivesse caminhando todo esse processo do acordo entre o Mercosul e a Europa, para a gente, daí, então, ter essa possibilidade de ter um acesso mais facilitado ou mais rápido para o mercado comum europeu. Mas, por ora, acabou... Por enquanto, está prejudicado, né? Frente a toda essa lentidão aí que, novamente, voltou a permear na questão do acordo Mercosul e mercado comum europeu. É uma pena, né, tudo isso? Porque seria uma excelente oportunidade para que vocês realmente conseguissem colocar os produtos lá. Já abriria aí, né, essa brecha para que a gente colocasse mais produtos nossos lá. Eu queria que você falasse um pouquinho do manejo, que eu achei bem curioso aqui, o manejo que se difere dos frangos, por exemplo. Como é que é o manejo, então, para os patos e o marrecos? É melhor? Existe uma especificação maior de espaçamento para os marrecos e para os patos? Como que funciona o manejo para eles? O manejo, ele difere um pouco, sim, do frango. E, às vezes, a gente sempre está aqui numa máxima, né? Poxa, mas por que vocês produzem pato e tal? E falei, olha, se for você produzir frango, seria muito mais fácil, né? Porque tem muita tecnologia acessível, é uma ave mais fácil de você... dentro do processo e tal. E pato tem uma certa dificuldade. A primeira dificuldade começa por ser uma ave distinto aquático, né? Então, se você coloca ela num galpão e tiver acesso à água, ela vai fazer uma festa, né? Porque ela fica brincando muito com a água e tal. Então, tem todo um manejo na parte de suprimento de água para esses animais e é um pouquinho diferente em relação ao frango. E, com isso, também, como a cama de aviário fica muito úmida, eu não consigo fazer que tenha uma concentração maior de patos se comparado com o frango. Então, por isso que acaba sendo bem pela metade. Outro detalhe importante que a gente orienta nossos produtores é em relação à ração, né? Tem todo um prato específico da onde a ração é colocada para a alimentação dos animais, né? Em linha. Então, tem uma característica diferente para esses pratos, para não ter desperdício de ração. E o manejo envolve muita ventilação, principalmente a ventilação, umidade e manejo de ração. São três grandes pilares do nosso processo orientativo aos nossos produtores, sabe? A gente vê pelas imagens que é muito interessante, né? A maneira como realmente colocam eles dentro dos espaços, a questão da iluminação, a questão até da própria ração. Ou seja, o custo de produção é um pouquinho mais alto do que, por exemplo, quem produz frangos, né? É uma intenção um pouquinho maior, né? Ah, com certeza. O pato, por ter menos animais no mesmo galpão e levar um pouquinho mais de dias em relação ao frango, você precisa, de certa forma, compensar para esse produtor, né? Então, hoje o integrado, dentro desse contexto, ele acaba hoje tendo até um ajuste um pouquinho melhor quando se for comparado com o frango, né? Então, é assim, é um desafio não só para nós, mas como também para o integrado e não tem toda a escala que existe no frango, né? Apesar de nós sermos a única empresa com o CIFI aqui no Brasil que está trabalhando com patos, a gente vê que ainda tem muito, né? Para criar uma escala maior se comparado à agricultura de corte de frango, né? Mas a gente cresce nesse ambiente. A gente sabe que os maiores consumidores, por exemplo, são os chineses e alguns países asiáticos, mas o que me chamou a atenção também é lá no estado do Pará, em Belém. O pessoal gosta muito de ovo de pato lá, principalmente porque tem a festa do Sírio de Nazaré e aí eu fiquei tentando fazer uma correlação. Por que os nossos amigos paraenses lá gostam tanto dos ovos ali, das patas? O que chama a atenção? Por que eles consomem tanto? Na verdade, eles consomem a carne, né? A carne, eles fazem... É, eles consomem a carne feita com o tucupi, que é o tradicional pato ao tucupi. Isso é uma receita oriunda dos indígenas, né? Da cultura indígena que ficou incorporada na cultura do paraense. Não só do paraense, mas também das pessoas do Amazonas, do Norte como um todo, né? Então, agora, inclusive, nós estamos suprindo toda essa demanda porque em outubro ocorre, então, a festa do Sírio de Nazaré, em Belém. Então, as grandes redes de submercados já estão em processo de confirmar os seus pedidos para essa grande festa deles, principalmente em Belém do Pará, em outubro. Então, uma festa tradicional, né? Que envolve também a religiosidade, mas os festejos entre as famílias. Então, o pato é a ave da ceia deles, né? Talvez é uma data tão importante para eles do que a própria noite de Natal ou dia de Natal, né? Então, e o pato é o centro da mesa. Aliás, deve ser muito boa essa receita aí. Eu acredito que você já deve ter experimentado, porque quando você fala aí, você fala com um sorrisão no rosto, viu? Eu acredito que você já experimentou. Deve ser muito boa. Eu fiquei curioso, mas da receita deles. Eu tive a oportunidade de experimentar quando eu fui em Paris, realmente, e é uma carne maravilhosa. Ela se assemelha um pouco ao gosto da carne do frango, mas ela tem um sabor mais que especial. E ela é bem macia também. Então, eles servem com uns molhos que eles colocam lá, fazem até com vinho branco. E, realmente, é uma culinária mais do que especial. Por isso que, talvez, em grandes restaurantes, seja um pouco mais caro e até difícil de encontrar. A gente encontra somente mesmo em restaurantes que tenham mais um patamar maior. E é por isso que vocês atendem esse mercado, porque existe muita procura, principalmente nas cidades, nas capitais, onde tem um paladar mais avançado, o pessoal procura muito. Sim, com certeza. Eu diria o seguinte, é uma carne bem flex, porque se você atende cultura chinesa, cultura europeia, cultura francesa, cultura nortista, nossa, aqui do Brasil, e eu também sou, assim, um grande divulgador, eu gosto de divulgar muito, inclusive, o peito de pato feito na brasa, no churrasco. É muito bom, é muito bom. Se o pessoal gosta da picanha, mal passada, tem que ter um peito de pato mal passado na brasa, na churrasqueira, que vai se surpreender. E é uma carne extremamente macia, e das aves, são poucas aves que têm, que é considerada, assim, pela sua característica de aparência, como carne vermelha, né? A carne de pato, ela acaba sendo bem escura, por causa da, toda a irrigação, principalmente pelo seu instinto de voo, né? De voar, acaba tendo uma irrigação muito grande, na questão muscular, na parte frontal do peito, né? Então, isso também torna a carne mais saborosa também, né? Eu achei bem interessante isso que você falou, até porque você também deve se lembrar que os nossos avós lá batiam o ovo de pata, né? Com sucupira e mais algum outro medicamento lá que falava quando a criança estava anêmica, era bater o ovo de pata que já levantava e já ajudava todo mundo ali. Ou seja, então os nutrientes deveriam ser muito bons. Eu, particularmente, não tenho vergonha de falar que eu experimentei em um determinado momento da minha adolescência, eu precisei, e realmente é muito bom, viu? Eu lembro que bate aí com leite, bate com sucupira, bate com outros ingredientes aí e o poder nutricional é muito, mas muito, muito bom. E é curioso, porque é um ovo que tem um valor nutricional muito bom e claro que aqui na parte do Brasil, talvez a gente não sabe se consome tanto, né? Em que lugares ainda se consome tanto, né? É até muito curioso, né? Esse aspecto. É, e tanto no consumo do ovo como no consumo da carne de pato, o pato é uma das proteínas que tem... A classificação de hipoalergênicos é uma carne que tem pouco processos de alergia para quem consome carne de pato ou ovo de pato, né? Então, ele é considerado uma proteína bem hipoalergênica, né? Seria, assim, pudesse que confere menos risco de alergia ao ser consumido. Então, tem muito desenvolvimento de produtos até para pet, de animais que sofrem por alergia em comer proteína animal, então, se direciona a proteína do pato para o pet e não ter nenhum problema também. Então, tem... O mercado, assim, é bem amplo, né? Para essas coisas, né? Que bom, né? Que bom, muito bom, né? Inclusive, a gente tem que consumir muito mais esse tipo de produto que, com certeza, aí vai ajudar e é gostoso, é muito bom para quem experimentou como nós, sabe o que é muito bom. Essa culinária é fantástica. me fala um pouquinho do mercado para os próximos meses, vocês estão mais otimistas com relação aos preços, aos custos de produção, como que você avalia o mercado aí para os próximos meses? Olha, Marcelo, o mercado, ele tem recuperado, né? Nesse processo de pandemia, o fundo do poço foi em abril. Depois, a partir de abril, lentamente em maio, um pouquinho melhor, junho um pouquinho melhor ainda, julho um pouquinho melhor, agosto um pouquinho melhor e eu acho que ainda vai levar aí uns dois meses para a coisa se equalizar dentro de uma certa normalidade, né? Mas é um mercado que vem crescendo aí a dígitos aí perto de 10% por ano em volume e só não foi maior ainda porque a economia também acabou ficando um pouquinho estagnada aí nos últimos períodos, né? Mas a gente acredita que o ano que vem vai ser um ano espetacular para a nossa economia, para o consumo desses itens exóticos, enfim. A carne de pato é uma carne que ela se traduz em confrarias, se traduz em encontros, se traduz em celebrações, harmonização, pessoal de vinho, né? Bastante grupos gourmets. Então, acho que aos poucos quando a vamos dizer assim, a normalidade de voltar, isso tende a puxar um pouquinho mais o consumo. Até porque o pessoal aproveitou ficar em casa e fazer bastante teste na cozinha, né? Então, a gente acredita que vai melhorar. Até porque o nosso consumo no Brasil é muito baixo, né? De carne de pato. A gente precisa melhorar esse consumo. A gente precisa divulgar mais, viu, Marconi? A gente espera que depois desse programa que o pessoal possa consumir mais esse tipo de produto, mais esse tipo de ave, porque se é bom, faz bem para a saúde, tem proteína, a gente tem que começar a melhorar o nosso cardápio também. Mas até colocar uma situação curiosa que a Rainha Elizabeth diz que gosta muito da carne de pato, né? Diz que nas refeições que ela faz aí, pelo menos nos seriados que eu andei assistindo sobre ela aí, a carne de pato é bem consumida pelos ingleses também, viu? É verdade, sim, sim. Sim, ela é uma proteína bem interessante e tem mais um detalhe que ele é, a sua gordura de pato, a gordura produzida pelo pato é uma gordura boa. Se for comparada entre o óleo de oliva e a gordura de porco, ela está mais perto do óleo de oliva do que da própria gordura de porco, da banha, enfim, qualquer item de gordura de porco. Então, isso faz com que alguns estudos até foram feitos pelos franceses avaliando comunidades que têm alta frequência de consumo de carne de pato na França e viram que essas pessoas estavam tendo uma menor ocorrência de problemas cardiovasculares, e descobriram através de testes e estudos que o consumo da carne de pato era um grande influenciador para esse bem-estar dessa população. Então, acho que tem muita coisa ainda a ser descoberta. Com certeza, muito a ser descoberto, muito a ser divulgado também e para a gente encerrar, eu gostaria que você falasse como que faz para encontrar o produto de vocês, onde que fica, tem algum site, redes sociais para que o pessoal que ficou curioso até mesmo que queira iniciar nesse processo possa estar buscando orientação técnica com vocês. Como é que faz para começar tudo isso daí? Então, assim, para o cliente final, nós estamos presentes das 20 maiores grandes redes de supermercados do Brasil, nós estamos presentes em 19, certo? Então, não é muito difícil, pelo menos nos grandes centros, nas capitais, de ser encontrado esse produto. Mas, fica bem fácil também, a gente tem todo o nosso time comercial aqui à disposição, o nosso site vilagermania.com.br, vila com dois L's, e fãs das mídias sociais, arroba vilagermania alimentos, na questão de Instagram e Facebook. E também, nosso telefone não para de tocar, 473301 4500. Então, isso é legal para desenvolver clientes, pessoal que acaba sendo influências nas mídias sociais, enfim, a gente está sempre aberto para desafios quando se trata de mercado e atingir cada vez mais esse Brasil que é um gigante em termos de território, mas a gente faz o esforço total para atender todo mundo. com certeza. E olha, quando você fizer um jantar especial, por favor, me convida, porque eu sou um apreciador da carne de pata e gosto muito. Obrigado pela sua presença, pela sua participação aqui e por ter trazido essas informações tão relevantes. Quando tiver novidade, grita a gente novamente aqui, viu? Muito obrigado. Tá bom, Marcelo, muito obrigado, obrigado a todos vocês da Bani, tá? Um abraço. Até uma próxima. E para você que nos acompanhou até agora, muito obrigado aqui pela sua audiência, muito obrigado pela sua atenção e até uma próxima oportunidade. Fique aqui no Agro Mais, o seu canal 100% Agroinformação. Até! Tchau!